Está no ar, Jornal TV Rio Grande. Apresentação Arlindo Rossi. Destaques do Jornal da TV Rio Grande. Empresas já estão se instalando no Distrito Industrial de Isem. Na polícia, acidente ontem à tarde no trevo dos 50. Explosão assusta moradores de bairro em Uberlândia. Mecânico teve as pernas esmagadas em oficina. Duas pessoas foram presas por furto de ossos em cemitério. Membros de quadrilha que roubavam fazendas foram presos. Criança de 6 anos foi agredida até desmaiar em Araguari. Carretas bateram de frente agora de manhã na BR-153. No esporte, o Santos venceu o Curitiba. O Vasco perdeu para o Internacional. Amanhã, o Galo recebe o Fluminense. O Palmeiras joga com o Bahia. Domingo tem Corinthians e Santos. Boa tarde. Hoje é sexta-feira, 27 de outubro. Comigo estão repórteres Eduardo Mundim e André Manaus. Edição de vídeo. Kaique Nascimento e Maria Eduarda Tavares. São nossos parceiros. No Jornal da TV Rio Grande. ML Clínica. Da doutora Marta e doutor Leopoldo. Magazine da Família. Restaurante e Churrascaria Sabor Caseiro. Drongaria do Wilson. Posto de Molas JS. Neves Supermercado. MF Engenharia em 100. JRB Odontologia. Cóstolo Silva do Macarrão, que está queimando o seu estoque de pisos. Laboratório Mário Preitas. Atendimento humanitário, porque você merece. As notícias em um minuto. O restaurante e churrascaria Sabor Caseiro está esperando sua visita. Uma comida saborosa, carnes de primeira e um atendimento familiar. Afinal, é uma família à sua disposição. Você vai adorar. E entrega a Barmitex no conforto de sua casa, em fronteira e sem ilusos condomínios. No comando, o Bruno da Lagoa e a Ivone. Ano de experiência no ramo alimentício. O salão de festas também pode ser utilizado para aniversários e casamentos. Restaurante e churrascaria Sabor Caseiro. Na Avenida Minas Gerais. No antigo Forno e Fogão. Telefone 34-998-29-7078. Fronteira agora tem ML Clínica. Medicina, Laboral e Saúde. A clínica da doutora Marta e do doutor Neopoldo. Atendimento de clínica médica, pediatria, ginecologia, psicologia e nutricionista. Atuação também com exames como audimetria, teste de acuidade visual, eletrocardiograma e eletroencebulograma. Além de prestação de serviços de engenharia de segurança do trabalho, consultorias e treinamentos. A ML Clínica já está atendendo. Na Avenida João José Pires, número 88, no centro de fronteira. Perto do Magazine da Família. Telefone 34-984-26-2321. O que você procura, o Magazine da Família tem roupas, calçados, bolsas, brinquedos, bicicletas e muito mais. Tudo de qualidade e preços acessíveis. O atendimento caloroso da equipe de vendas é outro diferencial que você vai adorar. E você pode ter um super desconto no pagamento à vista, mas pode também parcelar no cartão de crédito. Magazine da Família. Fica na Avenida José Ferreira, 140, no centro de fronteira. Telefone e WhatsApp. 9-92-22-47-83. A Clínica JRB Odontologia já faz parte da história de fronteira há 11 anos, deixando o sorriso do fronteirense e região sempre mais belo. Profissionais especializados a cada tratamento e segue a qualidade desde a recepção até todos os cuidados necessários para a sua saúde e estética. Só na JRB você tem checafe digital preventivo. Clear Correct. Aparelhos corretores invisíveis. Aparelho de exônio sanitizador que durante a noite combate qualquer micro-organismo presente no local. Sistema interno que armazena todos os dados clínicos do paciente, facilitando assim seu tratamento com aparelhos de última geração, como a Fimbre Fluge. Scanner. Raio-X digital. Aparelho de ozônio terapêutico que acaba de chegar. Temos lentes de contato, implantes, aparelhos invisíveis e tudo mais que for necessário para você alcançar o ideal que você merece. O posto de molas JS agora está mais amplo. Tudo para melhor atender você, caminhoneiro. Serviços de molas, freios, alinhamento, balanceamento, soldas em geral e torno. E você, amigo caminhoneiro, além da certeza de um trabalho de qualidade, tem facilidades para o pagamento. No cartão ou à vista, com desconto. O posto de molas JS faz socorro em toda a região. Fica na Avenida Marginal da BR 153, no Distrito Industrial. Telefone e WhatsApp, DTB 17, 9-9203-7887. Jornal TV Rio Grande. Apresentação, Arlindo Rossi. Empresas estão se instalando no Distrito Industrial de SEM. O repórter Eduardo Mudim traz essa boa notícia. E eu quero agradecer aqui mil vezes o meu amigo Tiago por ter acreditado nesse distrito que ele começou com o Messias, diretor do Meio Ambiente, já há cinco anos que vocês estão lutando por isso. E hoje, graças a Deus, estamos aqui realizando essa obra, iniciando aqui. Hoje nós estamos com 15 empresas licitadas, já começando as suas obras, começando aqui pelo Tiago, pelo JM lá, Diesel, pelo Ricardo. Eu não vou falar o nome de todos para não ser cansativo, mas se vierem aqui e se somarem a nós, nós ainda temos mais vários lotes a serem distribuídos para as empresas que desejarem vir, se instalar aqui no nosso distrito e gerar emprego para a nossa cidade, pela nossa população e pela nossa gente. Quero ressaltar aqui, para a nossa TV Rio Grande, o nome da Jéssica Vismara Vissoto. Ela trará para cá, para o nosso distrito, os carros antigos. Isso é muito importante porque vai gerar um turismo aqui na nossa região. E o Vissoto é uma pessoa maravilhosa que cuida desses carros antigos. Então, além de todas essas empresas que estão se erguendo aqui, até o Museu de Carros Antigos terá aqui no município de Jéssica. Nós teremos aqui esse Museu de Carros Antigos através do Vissoto, através da Jéssica, e isso dará para nós muito turismo, muita gente interessada em vir para a nossa cidade. O que é um orgulho para nós. E sonhar que esse distrito vem lutando há muito tempo. Esse aqui, ele passou por várias administrações, todas lutando na mesma direção. E hoje nós temos a grandeza de estar realizando essa obra que é o sonho de muita gente. Eu quero agradecer a todos e quero dizer uma coisa. Enquanto eu estiver na administração dessa prefeitura, tenho certeza de que eu lutarei dia e noite para que mais empresas venham para o nosso distrito. Eu tenho certeza. E não vou deixar de contar com o Messias, que é uma pessoa que tem lutado com todas as forças para que esse distrito saia o mais rápido possível. E aí nós já temos aqui o nosso Thiago, que é a primeira, vai ficar na história, porque ele é o primeiro que está começando aqui. Vai ser história, vai fazer história desse distrito que vem lutando há muito tempo. Mas tenho certeza, enquanto eu estiver nessa administração, eu vou lutar a cada minuto da minha vida para que esse distrito se torne uma grandeza como se tornou lá a Aldeia dos Lagos. É um sonho realizado, né? Esse distrito. Muitos anos se falava no distrito. Eu fiquei 12 anos de vereador, votei na lei para poder instalar esse distrito aqui. E esse distrito não saía do papel. Então, foi uma luta muito grande, mas graças ao apoio da administração, o Oscar apoiou a gente em tudo. A gente teve que fazer galerias, fazer área verde, como tem ali, que dá para vocês verem daqui. Então, teve investimento e muito apoio do prefeito e a gente conseguiu chegar nesse momento que é já ver as obras no distrito, as empresas se apresentando. Já tem 15 empresas licitadas. Então, é um sonho realizado, a gente fica muito feliz por isso. Eu e meu sócio, André, acreditamos nesse sonho há 5, 6 anos atrás, desde que começou a ventilar a construção desse distrito aqui. Teve muitas barreiras, muitas dificuldades. Questões ambientais, que realmente é muito burocrático para isso sair do papel, né? Mas, desde o início, nós acreditamos. Eu e meu sócio, nós conversamos com o secretário Messias. O Messias mostrou o projeto, nós falamos que tínhamos interesse, que iríamos investir na cidade, que nós acreditamos na cidade. E, de 6 anos para cá, teve muitas pendências, passou por outra administração e entrou na administração do Oscar. E o Oscar, desde o início da administração dele, ele mostrou muito solícito com a gente aqui. Ajudando em tudo que era possível, tudo que ele podia atender a gente, ele ajudou, se colocou à disposição, realmente acreditando no projeto. E, graças a Deus, o ano passado saiu do papel esse projeto, saiu as licenças ambientais, tudo para a construção do projeto. Nós também necessitávamos de licença ambiental, só por se tratar de um posto de combustível, né? Que é mais difícil do que uma empresa comum para abrir. E, graças a Deus, também saiu a licença e hoje nós estamos aí. Já estamos com um mês de obra já. Já está bem adiantado, vocês podem ver aí. E a tendência é não parar agora, é direto para daqui no máximo um ano estar tudo funcionando. E, graças a Deus, Em 1993, inauguramos nossa primeira loja. Somos grátis a todos os nossos colaboradores que se dedicaram em servir nossos clientes todos os dias. E, desde 2003, somos eleitos como destaque do ano no setor de supermercados na cidade do Fronteiro. E temos o compromisso de levar o melhor a você, cliente. Pois você faz parte de nossa história. Nosso muito obrigado. Hoje, o Laboratório Mário Preitas conta com três unidades. Frutal, Comendador Gomes e Fronteira. Sempre na dedicação para realizar os exames com exatidão e precisão. Atendimento humanizado que você merece. Hoje, trabalhando com os convênios Alsta, Polícia Militar, Copasa, CACI, São Francisco, Notre Dame. Funerários como Somuf, ProBem e Global. E ainda, descontos imperdíveis para a população de fronteira e região através da Tabela SUS. Parcelando e facilitando sempre na hora do pagamento. Realizamos exames toxológicos para CNH e concursos e de DNA. Ansioso para saber o sexo do bebê? Também contamos com um exame de sexagem fetal para você, mamãe. Dentre todos os outros exames clínicos laboratoriais. Laboratório Mário Preitas na Avenida Cadiz de Paitalone Férez 154 ao lado da Farmácia da Silvia. Telefone 3428-2884 ou WhatsApp DDD 349-9174-2884 A confiança que todos têm na Drogaria do Wilson é fator importantíssimo para a sua saúde. Medicamentos dos melhores laboratórios. Uma equipe super competente que te recebe com carinho e um sorriso. E no comando a experiência e competência do amigo Wilson. A cura da sua doença tem endereço certo. Drogaria do Wilson na Praça da Vitória no centro de fronteira. Telefones 3428-2575 ou WhatsApp 9-9735-1110 Vai construir? Fale com a MF Engenharia de ISEM Empresa respeitada no ramo de construções residenciais, industriais e comerciais. Uma equipe capacitada para te atender. No comando Marcelo Matos MF Engenharia em ISEM Telefone DDD 17 9-97-74-95-23 E a queima de pisos continua na construção do macarrão. Revestimento retificado de 35 reais por 32,99 o metro. Revestimento de 30 reais por 25 reais o metro. Piso de chão retificado de 34 reais por 29,99. Ponta de piso revestimento a 18 reais o metro. Corra! Aproveite a queima de pisos da construção do macarrão na rua 53-735-25 do Ângelo Passueiro. Telefone 9-84-16-88-56 Jornal TV Rio Grande Apresentação Arlindo Rossi Explosão Assusta moradores de bairro em Uberlândia. Os fatos são relatados pelo repórter Andréio Figueira da Rede TV Mais de Uberlândia. E uma explosão assustou moradores do bairro Santa Rosa em Uberlândia na tarde desta quinta-feira. Segundo a Polícia Militar um homem que recolhe materiais recicláveis atiou fogo em uma caixa com restos de artefatos pirotécnicos que provocou o estrondo. A detonação aconteceu em um terreno na Avenida Olímpica. Após o ocorrido o corpo de bombeiros esteve no local do incêndio para controlar a explosão e também o incêndio. A Polícia Militar entrou no terreno e recolheu os restos do material. O catador teve ferimentos leves e foi levado à Unidade de Atendimento Integrado ao UAI do bairro Tibere. Ouçam o que aconteceu quarta-feira de manhã ali no garimpo do Bandeira em Frutal. Um homem um idoso de 67 anos foi atropelado sabe por quem? Por uma ambulância. É isso mesmo. O motorista da ambulância um homem de 44 anos contou que foi chamado para atender uma idosa que estava com crises convulsivas. Ao chegar no local ele embarcou a paciente e fez uma manobra de marcha a ré para iniciar o deslocamento. Foi nesse momento que ele atingiu na parte traseira o pedestre o senhor de 67 anos que transitava atrás da ambulância. Ele sofreu sangramento e escoriações nos braços. Ele foi socorrido pelo próprio motorista da ambulância e levado até o hospital Frei Gabriel onde foi atendido medicado e colocado em observação pela médica de plantão. O motorista disse à polícia que não visualizou a aproximação da vítima devido ao veículo estar em uma posição de ponto cego. Mecânico teve as pernas esmagadas em uma oficina. Andrego Figueira da RTV Mais de Berlândia tem essa triste notícia. E o mecânico de 44 anos teve as duas pernas esmagadas depois de que um macaco hidráulico que segurava um ônibus que ele consertava se soltou e caiu sobre ele. O acidente foi em Uberlândia na tarde de quinta-feira. Testemunhas contaram que o mecânico estava mexendo nos freios do ônibus quando o acidente aconteceu. O ônibus caiu em cima do quadril e das pernas da vítima deixando-o em estado grave. A vítima foi socorrida e levada pelo corpo de bombeiros ao hospital de clínicas da Universidade Federal de Uberlândia e o HC da UFO. Segundo a unidade o paciente segue internado mas o estado de saúde não foi divulgado. Agora pela manhã sexta-feira na BR-153 uma batida frontal envolveu dois caminhões. Os dois motoristas sofreram ferimentos graves e foram socorridos ao hospital de frontal Frei Gabriel. A colisão foi por volta das sete da manhã batida de frente. Agora ouçam essa notícia você não vai acreditar duas pessoas foram presas sabe qual o motivo? Por furtarem ossos em cemitério detalhes com o repórter Andriego Figueira E duas pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira pois furtaram ossos do cemitério de Campo da Esperança em Vazante no noroeste do estado As prisões foram feitas pela polícia civil e aconteceram durante a operação Finados que cumpriu dois mandados de prisão e três de busca e apreensão na cidade e em Patos de Minas Uma exumação foi realizada pelo IML que constatou a ausência de ossos em cadáveres que estava no cemitério de Vazante Em uma casa em Patos de Minas foram apreendidas alguns dos ossos furtados além de outros objetos que foram levados do cemitério e celulares Ainda de acordo com o delegado duas pessoas foram presas confessaram o envolvimento no crime mas apresentaram versões contraditórias sobre o que de fato o que teria acontecido Criança foi espancada até desmaiar O repórter Martins Rivieri da Rei TV Mais de Uberlândia conta os fatos Esse caso aconteceu na cidade de Araguari uma criança de 6 anos foi espancada no bairro Goiás parte alta O caso está sendo acompanhado pelo conselho tutelar da cidade Agora segundo o apurado o menino foi espancado violentamente chegando a ficar desacordado A criança teve constatado um corte contuso na cabeça tíbia também com membros quebrados Ele foi levado para o hospital de clínicas da UFA em Uberlândia O padrasto e a mãe foi levados para a delegacia para prestar depoimento sobre o ocorrido Agora populares também que acompanharam ali a ocorrência estão revoltados viu porque é uma situação muito difícil A criança está internada em Uberlândia com a cabeça inchada suspeita ainda de traumatismo craniano A nossa reportagem entrou em contato com a família da criança de 6 anos que foi espancado violentamente que o suspeito da agressão é o padrasto e confirmaram a prisão dele As agressões aconteceram na residência da família no bairro Goiás Parte Alta aqui na cidade de Araguari Agora segundo os familiares o homem teve um surto psicótico e a mãe da criança tentou intervir aí nas agressões mas sem conseguir segurar ele E nós vamos acompanhar esse caso aí que está gerando uma comoção aqui nas redes sociais também por se tratar de uma criança de uma agressão física contra uma criança de 6 anos que aconteceu aqui na cidade de Araguari A qualquer momento nós voltamos com mais informações para vocês É com você nos estúdios Ok Marquinhos Membros de quadrilha que roubavam fazendas foram presos Mais informações com o repórter Andréio Figueira da Rede TV Mais de Uberlândia E duas pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira pois furtaram ossos do cemitério de Campo da Esperança invasante no noroeste do estado As prisões foram feitas pela polícia civil e aconteceram durante a operação Finados que cumpriu dois mandados de prisão e três de busca e apreensão na cidade e em Patos de Minas Uma exumação foi realizada pelo IML que constatou a ausência de ossos e cadáveres que estavam no cemitério de vazante Em uma casa em Patos de Minas foram apreendidas alguns dos ossos cortados além de outros objetos que foram levados do cemitério e celulares Ainda de acordo com o delegado duas pessoas foram presas confessaram o envolvimento no crime mas apresentaram versões contraditórias sobre o que de fato o que teria acontecido por roubo a gado cargas de café veículos entre outros bens em fazendas na zona rural de Uberaba no Triângulo em Sacramento no Alto Paranaíba Ibiraci no Sul de Minas e em Franca no interior de São Paulo Os mandados de prisão temporária foram cumpridos durante a operação Trinton deflagrada pela Polícia Civil por meio da delegacia especializada de repreensão a crimes rurais de Araxá As investigações começaram há cerca de três meses Conforme apurado os investigados usavam armas de fogo e agia com violência para render as vítimas que eram amarradas e isoladas na tentativa de dificultar o acionamento da polícia Ainda conforme a Polícia Civil o grupo usava veículos roubados no local para carregar os produtos do crime O grupo foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil E lembre-se não provoque a chegada da polícia para ouvir a notícia O restaurante e churrascaria Sabor Caseiro está esperando sua visita Uma comida saborosa carnes de primeira e um atendimento familiar apinal é uma família à sua disposição Você vai adorar e entrega barmitex no conforto de sua casa em fronteira e sem e nos condomínios No comando o Bruno da Lagoa e a Ivone anos de experiência no ramo alimentício O salão de festas também pode ser utilizado para aniversários e casamentos Restaurante e churrascaria Sabor Caseiro na Avenida Minas Gerais no antigo Forno e Fogão Telefone 34 9 98 29 70 78 Fronteira Guaratem ML Clínica Medicina Laboral e Saúde A Clínica da Doutora Marta e do Doutor Leopoldo Atendimento de Clínica Médica Pediatria Ginecologia Psicologia e Nutricionista Atuação também com exames como Audimetria Teste de Acuidade Visual Eletrocardiograma e Eletroencebulograma Além de Prestação de Serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho Consultorias e Treinamentos A ML Clínica já está atendendo na Avenida João José Pires número 88 no centro de fronteira perto do Magazine da Família Telefone 34-984-26-2321 O que você procura? O Magazine da Família tem roupas, calçados, bolsas, brinquedos, bicicletas e muito mais Tudo de qualidade e preços acessíveis O atendimento caloroso da equipe de vendas é outro diferencial que você vai adorar E você pode ter um super desconto no pagamento à vista mas pode também parcelar no cartão de crédito Magazine da Família Fica na Avenida José Ferreira 140 no centro de fronteira Telefone e WhatsApp 9-92-22-47-83 A Clínica JRB Odontologia já faz parte da história de fronteira há 11 anos deixando o sorriso do fronteirense e região sempre mais belo Profissionais especializados a cada tratamento que segue a qualidade desde a recepção até todos os cuidados necessários para a sua saúde e estética Só na JRB você tem chequeado digital preventivo ClearCorrect aparelhos corretores invisíveis aparelho de exônio sanitizador que durante a noite combate qualquer micro-organismo presente no local Sistema Interno que armazena todos os dados clínicos do paciente facilitando assim seu tratamento com aparelhos de última geração como a FimbreFood Scanner Raio-X Digital aparelho de ozônio terapêutico que acaba de chegar temos lentes de contato implantes aparelhos invisíveis e tudo mais que for necessário para você alcançar o ideal que você merece o posto de molas JS agora está mais amplo tudo para melhor atender você caminhoneiro serviços de molas freios alinhamento balanceamento soldas em geral e torno e você amigo caminhoneiro além da certeza de um trabalho de qualidade tem facilidades para o pagamento no cartão ou à vista com desconto o posto de molas JS faz socorro em toda a região fica na avenida marginal da BR 153 no distrito industrial telefone e whatsapp ddb 17 9 92 03 7887 Jornal TV Rio Grande Apresentação Arlindo Rossi Eu começo falando sobre a previsão do tempo aliás chuva boa ontem graças a Deus e para hoje a previsão é a seguinte para a fronteira primeiro poderemos ter pancada de chuva à tarde e à noite a temperatura máxima agora à tarde não passa dos 33 graus para Frutal também período de tempo nublado e chove a qualquer hora agora à tarde e à noite em Frutal a máxima fica na casa dos 28 graus para Isem também uma sexta-feira de tempo estável com chuva a qualquer hora 29 graus é a máxima prevista para a cidade de Isem e para Nova Granada também com previsão de chuva à tarde 29 graus é a máxima prevista o posto de molas JS está contratando mecânico moleiro soldador almoxarife alinhador e ajudante geral se você quiser trabalhar está aí a oportunidade procure o Sidney lá no posto de molas JS na avenida marginal da BR 153 no distrito industrial quem também está precisando de parceiros é o capitão bar do Rodrigo o capitão bar está contratando ajudante de cozinha garçonete e garçom se você quiser trabalhar procure o Rodrigo lá no capitão bar ou ligue nesse telefone que também é whatsapp ó o DDD é 17 981 26 87 86 mas o bom é você pessoalmente ok em um minuto eu volto e falo de esportes em 1993 inauguramos nossa primeira loja somos grátis a todos os nossos colaboradores que se dedicaram em servir nossos clientes todos os dias e desde 2003 somos eleitos como destaque do ano o setor de supermercados na cidade do fronteiro e temos o compromisso de levar o melhor a você cliente pois você faz parte de nossa história nosso muito obrigado neve supermercados o barato ao seu lado hoje o laboratório Maru Preitas conta com três unidades frutal com o medador gomes e fronteira sempre na dedicação para realizar os exames com exatidão e precisão atendimento humanizado que você merece hoje trabalhando com os convênios Alsta Polícia Militar Copasa Cassi São Francisco Notre Dame funerários como Somuf Proben e Global e ainda descontos imperdíveis para a população de fronteira e região através da tabela SUS parcelando e facilitando sempre na hora do pagamento realizamos exames taxológico para CNH e concursos e de DNA ansioso para saber o sexo do bebê também contamos com o exame de sexagem fetal para você mamãe dentre todos os outros exames clínicos laboratoriais laboratório para o freitas na avenida Cadiz de Paitanone Férez 154 ao lado da farmácia da Silvia telefone 3428 2884 ou whatsapp ddd 34 991 74 28 84 a confiança que todos têm na drogaria do Wilson é fator importantíssimo para sua saúde medicamentos dos melhores laboratórios uma equipe super competente que te recebe com carinho e socorro e no comando a experiência e competência do amigo Wilson a cura da sua doença tem endereço certo drogaria do Wilson na Praça da Vitória no centro de fronteira telefones 3428 25 75 ou whatsapp 9 97 35 11 10 vai construir fale com a MF Engenharia de 100 empresa respeitada no ramo de construções residenciais industriais e comerciais uma equipe capacitada para te atender no comando Marcelo Matos MF Engenharia em 100 telefone DDD 17 9 97 74 95 23 e a queima de pisos continua na construção do macarrão revestimento retificado de 35 reais por 32,99 o metro revestimento de 30 reais por 25 reais o metro piso de chão retificado de 34 reais por 29,99 ponta de piso revestimento a 18 reais o metro corra aproveite a queima de pisos da construção do macarrão na rua 53 735 do Ângelo Passueiro telefone 9 84 16 88 56 Jornal TV Rio Grande Apresentação Arlindo Rossi Notícia do Esporte Ontem à noite dois jogos encerraram a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol tá o Vasco em São Jornal foi surpreendido pelo Internacional o time do Sul venceu 2 a 1 o gol do Vasco marcado pelo Alex quem se deu bem na rodada de Leont foi o Santos jogando na Vila venceu o Curitiba por 2 gols a 1 Marcos Leonardo fez um dos gols do Peixe o outro foi contra depois dessas duas partidas a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro Série A vamos lá Votafogo líder isolado 59 pontos o Bragantino é o segundo colocado 52 aí vem Palmeiras e Flamengo 50 pontos Atlético do Paraná 48 o Grêmio 47 Atlético Mineiro 46 Fluminense 45 Fortaleza 42 São Paulo e Internacional 38 pontos Cuiabá e Cruzeiro 37 Corinthians 36 o Bahia tem 34 aí vem o Santos com 33 Goiás 31 Curitiba 20 e o América Mineiro em último com 19 pontos a próxima rodada a de número 30 começa amanhã sábado em São Paulo 19 horas o Palmeiras vai receber o Bahia também no mesmo horário sede da noite no Independência em BH América Mineiro e Grêmio e na Arena lá em BH amanhã sábado 21 horas tem Atlético Mineiro e Fluminense no domingo os jogos serão Goiás e Vasco na Serrinha às 4 da tarde no mesmo horário em Curitiba Atlético Paranaense e São Paulo o Corinthians domingo 18h30 na sua Arena recebe o Santos grande classe Polistém no Beira Rio 18h30 também de domingo Internacional e Curitiba e no Newton Santos domingo 8h da noite tem Botafogo e Cuiabá e assim nós estamos concluindo esta apresentação do Jornal da TV Rio Grande de Fronteira tá agora vocês ficam com o alerta regional da nossa parceira ANTV de Uberlândia na apresentação do Amarildo Maciel nós voltamos na segunda tá que vocês tenham do Amarildo Maciel